Lula tá preso, babaca! Foi a resposta de Cid Gomes quando alguém gritou da plateia o nome do ex-presidente petista Lula não está mais preso, nem inelegível Tudo graças aos companheiros supremos que vêm rasgando a Constituição da qual deveriam ser os guardiões Lula está em campanha, dando entrevistas para militantes disfarçados de jornalistas que desejam a volta do PT Quem não gostou nada disso foi Ciro Gomes Ele pensou que o nicho mais à esquerda estaria disponível para si Com Lula no páreo, Ciro não tem muita chance Em desespero, ele teve uma ideia brilhante Sugerir que Lula demonstre generosidade e aceite ser vice numa chapa liderada por ele mesmo, Ciro Gomes Até os petistas acharam graça e apontaram para o desespero do ex-ministro de Lula Que já passou por inúmeros partidos e hoje se encontra no PDT Seria mais sincero e também ao estilo da família Se Ciro tentasse passar um crator ou uma retroescavadeira por cima do petismo Mas ele sabe não ter espaço enquanto Lula for candidato E por isso apela para o caso argentino Foi lá que Cristina Kirchner saiu como vice Colocando um poste a Alberto Fernandes como candidato A ex-presidente estava toda enrolada na justiça E conseguiu se livrar da prisão Mas achou mais prudente não exagerar na dose E lá deu certo Com a ajuda da mídia e dos moderados que lançaram o nome de Roberto Lavanha Ex-ministro da Economia Como um candidato de centro Para evitar os extremos entre Kirchner e Maurício Macri Garantiram assim a volta do extremo foro de São Paulo ao poder Ciro já disse que na Venezuela Há democracia tanto quanto no Brasil e nos Estados Unidos Não chegou, em verdade, ao limite do escárnio como fez Lula Ao afirmar que há excesso de democracia no país comandado por Maduro Mas isso mostra bem o compromisso, entre aspas, de Ciro Gomes Com os valores democráticos Por isso que ele aponta para a Argentina Como um exemplo de sucesso a ser seguido pelo Brasil A Argentina que teve o pior resultado econômico nessa pandemia Além de óbitos por habitantes acima do Brasil A Argentina que caminha em direção acelerada rumo ao modelo venezuelano O que Ciro está dizendo, em essência É que o PT deveria flertar com o purgatório Já que seria inviável chegar ao paraíso Logo de uma vez agora O paraíso sendo, claro, a Venezuela Do ponto de vista da extrema esquerda Ciro acha que o petismo carrega um legado pesado Manchas sujas no currículo E que faria mais sentido estratégico Usarem um preposto, um poste Como fez Kirchner E ele se coloca como candidato a esse poste Para tanto, conta com a generosidade De um corrupto safado do Foro de São Paulo Ciro sabe que Lula não é generoso E tampouco conta mesmo com qualquer tipo de generosidade De alguém que usou a morte da própria mulher para se safar A sua fala é calculada É pérfida E fala para oportunistas Ele pretende que Lula seja convencido De que esse seja o melhor caminho para resgatar o poder Mas claro que Lula não vai aceitar algo assim E portanto a fala de Ciro Gomes Serve só para mais uma humilhação em traça pública De quem sempre se sujeitou a ser uma espécie de capacho de Lula Ainda que alguém da família de vez em quando Demonstre uma irritação maior com a lembrança desse fato Quem nasceu para lagartixa nunca chega a jacaré Como diz o ditado Ou, nesse caso, uma serpente dominante Em tempo O quão lamentável é uma figura como João Moedo Fundador do Partido Novo Assinar uma carta de defesa à democracia Em conjunto justamente com Ciro Gomes Que passa pano para a ditadura venezuelana E elogia o caminho argentino